Escrevendo o seu nome com bico de pena. Essa é uma ferramenta clássica utilizada na caligrafia, que é a arte da escrita bela. Você acopla essa pontazinha de metal nesse suporte de madeira e como resultado você tem uma espécie de caneta que você pode mergulhar na tinta para escrever dessa forma, com traços diferentes, finos e grossos. Ela foi utilizada há muitos anos atrás e ainda utilizada hoje. Você pode encontrar exemplos desse trabalho até no filme do Harry Potter. Agora deixa seu nome aqui, compartilha muito esse vídeo e like pra parte 2. Obrigado.